Se há coisa que eu gosto na vida, é de começo. Porque tenho sempre uma oportunidade de ser melhor do que eu era antes. Ali os últimos dias também me dão uma oportunidade de eu ser o pior de sempre. Porque eu depois vou melhorar. Há uma vida nova naquele fim, antes da verdadeira vida nova começar. De repente um amigo meu diz, ah, mas queres aqui um geladinho? E eu, ah, eu não devia. Ah, rapaz, é de noite, eu já comi pizza, não devia comer um doce. Mas, olha, também, olha, também isto agora, depois em maio eu corto com isto tudo. Trazem um geladinho para nós comermos. Aqui começa a minha desgraça. Não há nada que me irrita mais neste momento do que estes lá. Chamam-se Double Gold Caramel Billionaire. Oh, Pedro, eu dava a minha vida por estes lados. Me irritou-me acima de tudo, e é para isto que eu preciso de ajuda dos nossos ouvintes e espectadores, eu ser tão fraca. Como é que é possível eu estar bem? Eu estar um mês bem, a treinar, a ir, a fazer, a acontecer, a estar e a ir e a ser forte e estar orgulhosa de mim. E de repente um geladinho. Quebra todo o meu trabalho. Aquilo é a melhor e a pior coisa. Aquilo, comer aquele gelado, é como estar apaixonada.